Tem algumas pessoas que têm me perguntado sobre como aparar e lixar os pincéis que porventura vocês tenham comprado e eles vêm assim com as cerdas compridas e para pintar, para utilizar ele na pintura em tecido, para fazer aquelas formas mais definidas, fica difícil usar um pincel desse. Esse aqui é mais para esfumar mesmo, 456. Então tem algumas pessoas que perguntam, que falam, dizem assim, ah não consigo achar o pincel 454, o aparado e lixado aqui no local onde eu moro. Como eu faço então para parar os meus pincéis? Então pessoal, vou explicar para vocês nessa aula como que eu faço para parar e lixar o pincel, tá? Você vai pegar o pincel e com uma tesoura bem amolada você vai pegar aqui, no final aqui das cerdas, para cima e vai começar a desbastar aqui. Você não vai pegar a cerda e cortar tudo, só por cima aqui das cerdas, tá bom? E vai desbastando. Depois que você desbasta ela desse lado, você vira o pincel e começa a desbastar do outro. Então gente, essa dica aqui é para quem não tem onde comprar o pincel da Condor 454, tá bom? Então você compra o 456 e vai aparando aqui, desbastando, tá vendo? Sempre no sentido do final das cerdas para cima, pegando com a tesoura um pouco para virar um pouquinho para cima, vai pegando só umas pontinhas aqui e aparando, tá bom? Ó. Tá vendo? Você já começa a ver um formato tipo um formão no pincel. Feito isso, nós vamos, ó, começar a cortar aqui os cantinhos, tá vendo? E volto a desbastar um pouco mais para cima, tá vendo? Já começa a ganhar forma de pincel aparado e lixado, não é? Para pintura em tecido. Cuidado para você não cortar demais as cerdas. Corta aqui os cantinhos. Sempre bom que aqui esteja certo, aqui na parte de baixo, tem uma linha reta, reta que eu digo assim. E você continua desbastando o seu pincel. E você vai ganhar um pincel semelhante ao 454 da Condor. Por que que tem que aparar e lixar o pincel para ele ficar preciso? Porque, como é pintura em tecido, se for um pincel com as cerdas compridas, vai ficar muito molenga, não é? Para fazer aquelas partes mais mais precisas da pintura. Ó, já temos aqui um pincel aparado e e vamos já lixar. Já vamos agora lixar o nosso pincel. Já acabamos o processo de aparar. Esse tamanho aqui é o ideal, não é? Para se iniciar a pintura em tecido. Você vai pegar o pincel e com a parte mais grossa aqui da lixa, essas lixas de unha mesmo, você vai, ó, no sentido de cima, da onde está a parte metálica do pincel, para baixo. Sempre nesse sentido. Você vai dando uma lixada aqui. Nunca para cima, tá? Sempre para baixo. E você vai ter um pincel como o 454 da Condor, aparado e lixado. Esse processo aqui de lixar é só para fazer um acabamento melhor na desbastação que nós fizemos com a tesoura. Então, pessoal, tá pronto aqui o pincel, ó, para a gente poder trabalhar aqui, ó, as partes em que necessita de mais firmeza, não é? E aí E aí E aí E aí